Bom, um vídeo aqui ensinando como conectar o SUP na entrada AV da televisão de tubo Esta aqui é uma TV da Panasonic, mas o que é feito aqui também irá funcionar em todas as televisões de tubo que tenham entrada AV Então, vamos lá! O cabo necessário para fazer o procedimento é este aqui, que é um cabo que um lado é P1 Isto aqui parece muito o de fone de ouvido de celular, mas ele é mais fino que o de fone de ouvido de celular O de celular não vai encaixar aqui, tem que ser assim bem fininho Geralmente ele vem com o próprio SUP, mas caso ele não venha com o SUP, você pode sim comprá-lo separadamente E aqui é o outro lado que é a ponta V, no caso um amarelo que representa a imagem e o vermelho que representa o áudio O áudio do SUP é mono No caso desta TV aqui, também só tem duas entradas, o som dela é mono No caso, a entrada de áudio é branca, então você pode já pensar, será que funciona? Porque isto aqui é vermelho E a questão da cor é irrelevante, vai funcionar normalmente Você vai agora conectá-lo na televisão, como seria em qualquer outra TV Vou encaixar já aqui no próprio SUP o adaptador No caso do SUP, diferente da TV Box, ele tem que entrar completamente, tem que fazer um barulhinho É só você encaixar até o final que ele já está encaixado todo E agora vocês vão ligar ele na televisão Como vocês podem ver, a TV aqui tem as duas entradas, você vai conectar o amarelo no amarelo E o vermelho no branco Se essa TV estiver vermelha, encaixa no vermelho ou no branco, só tanto faz No caso de TVs que tem as três entradas, amarelo, branco e vermelho A questão do branco e vermelho é só o lado que o áudio vai sair Se a sua TV tem som estéreo, ele só vai replicar o áudio de um lado da televisão, mas é só isso Você, agora que depois de tudo encaixado, vai ligar a televisão normalmente Você vai aqui, apertar o botão de ligar a TV A TV, você vai apertar aqui o botão do AV na sua televisão Dependendo, vai mudar o lugar, mas é só o botãozinho que está escrito AV Às vezes a própria televisão tem um botão para colocar na entrada AV Quando chegar na entrada AV, você vai agora ligar o SUP Então vai apertar aqui o botão de ligar o SUP E aqui, já está dando imagem perfeitamente No caso aqui, eu vou aumentar o som da TV para também sair o som do jogo Tem coisas que só acontecem quando está gravando o vídeo O outro controle simplesmente parou de funcionar Tive que pegar outro controle de televisão para pelo menos aumentar o som aqui do SUP Para mostrar que o som está funcionando E no caso, mais um detalhe Você pode aumentar o som da sua televisão Mas é essencial também que você, para aumentar o som do SUP Aumente o som no próprio videogame Então você tem que puxar essa alavanquinha para cima Parece aquela coisa de rádio antiga Você vai subir ela E agora sim o som está funcionando Está aumentando aqui o som da TV Não está aumentando de jeito nenhum Esqueci que o SUP tem um volume manual Como vocês podem ver aqui O SUP está funcionando perfeitamente Vou até colocar um jogo para mostrar que está direitinho Colocar o Mario Bros. 3 E tem aqui a abertura do jogo Apertura aqui o botão dele A imagem está piscando, mas isso é por causa da frequência Ela está funcionando perfeitamente Está aqui um Power Up legal Esse é o truque do Mario também Você pode apertar o B, o Y no caso E ficar apertando o Select até aparecer um Power Up Escolhendo ele Você já pode iniciar a fase já com um super poder E está aqui funcionando perfeitamente Se não aparecer a imagem no SUP na televisão Você dá uma mexidinha aqui no cabo Que muitas vezes é questão de mau contato Você dá uma mexidinha e vê se ela volta Se você puxar um pouquinho para trás a imagem retorna Ou coisa similar Se mesmo mexendo não retornar a imagem Você vai novamente na televisão Atrás dela E vai inverter a posição dos cabos Às vezes o cabo de imagem é o vermelho E não o amarelo Então você coloca o vermelho no amarelo E o amarelo no vermelho ou no branco E aí a imagem deve funcionar perfeitamente Se nenhuma das duas situações acontecer Você pode também ser que o cabo do seu SUP Seja danificado E aí só comprando um cabo novo Na faixa de uns 10 reais Mais 15 A faixa de peso desse cabo E aí um cabo novo O SUP Obrigatoriamente deve funcionar Numa televisão assim Nessa TV de tubo Porque ele é Entrada a ver A imagem fica limpinha E vai funcionar Para jogar o SUP na televisão A única coisa ruim É que é um cabo bem curtinho Vocês podem ver que Para jogar na televisão O bom é aquela TV Que tem entrada a ver aqui na frente Porque no caso aqui O cabo já está no limite Nessa distância Eu estou a menos de 30 cm Da televisão E já está no limite Realmente Isso é um ponto negativo do cabo É bem curto Mas é isso Bom Espero que tenham gostado do vídeo Nos vemos no próximo